Nos caminhos que a vida lhe dá, a direção a ser seguida é você quem escolhe. Cada escolha é uma possibilidade de descobrir sentidos e entender para onde você quer ir, do que você precisa e o que você já tem. Olhe em volta, enxergue os outros, pois ver o mundo faz parte da estrada. Encontre na sua trajetória motivos para seguir melhor. Escolha doar, um pouco de si, um pouco do que tem. Participe das campanhas de agasalho. Ajude a caminhada de outra pessoa a ser melhor.